A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que a saída do ministro Cid Gomes da Educação foi uma mudança pontual e que não vai fazer nenhuma reforma ministerial neste momento. O ex-governador do Ceará deixou o Ministério da Educação depois de uma sessão tensa na Câmara dos Deputados em que acusou parlamentares da situação de agir como oposição e de achacar o governo federal. Dilma disse que reforma ministerial não é uma panaceia e não resolverá os problemas do país e reafirmou que o Brasil tem todas as condições de superar as dificuldades. As declarações foram feitas depois do lançamento de um pacote de medidas para os clubes de futebol do país. Pelo pacote, os clubes de futebol passam a ter até 20 anos para pagar suas dívidas fiscais, mas com a contrapartida de instituírem boas práticas de gestão e governança corporativa. A medida provisória assinada hoje pela presidenta Dilma pretende estimular divisões de base e o futebol feminino e ainda deve sofrer alterações no Congresso Nacional. O texto da medida provisória assinada por Dilma Rousseff foi construído durante dois anos de diálogo com representantes do governo, de dirigentes, atletas do movimento Bom Senso Futebol Clube e parlamentares da bancada da bola no Congresso Nacional. O objetivo principal é implantar um sistema de modernização e organização do futebol brasileiro. O foco inicial está na liquidação da dívida fiscal dos clubes, que já ultrapassa os 4 bilhões de reais. A nova lei vai ajudar os clubes de futebol a liquidar suas dívidas fiscais, sem, entretanto, pesar no caixa. Eles terão até 20 anos para pagar e nos 36 primeiros meses a parcela não será superior a 0,5% da receita bruta dos clubes. Mas haverá uma contrapartida, o chamado fair play financeiro, que inclui, entre outros itens, o gasto máximo de 70% da receita com o futebol profissional, o pagamento em dia, de salários e direitos de imagens de atletas e funcionários e a realização de auditoria das planilhas fiscais para garantir a transparência. O nosso futebol necessita, com urgência, de um programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal. Por isso, acredito sinceramente que o futuro de nosso futebol depende da aprovação desta legislação, que temos a honra de submeter ao exame do Congresso Nacional. Óbvio que as propostas serão amplamente discutidas, inclusive muito melhoradas no Congresso Nacional. Os clubes que não cumprirem as regras sofrerão punições, como a perda de pontos, o rebaixamento e até a proibição de participar das competições. Dilma Rousseff acredita que a modernização também vai ajudar o futebol brasileiro a superar a atual crise técnica e incentivar a manutenção das revelações, diminuindo a saída dos melhores jogadores para o exterior. Nós continuamos gerando grandes jogadores, mas palco de um futebol cujo nível está aquém do gosto dos torcedores mais exigentes e do nosso potencial. Infelizmente, o Brasil hoje exporta os artistas, ao contrário de vários países do mundo que exportam o espetáculo. A partir de hoje, começamos a ver um futuro melhor para o futebol brasileiro, já que as contrapartidas foram anunciadas, os clubes brasileiros já agora vão ter um pouco mais de caixa, já que vai ter praticamente 20 anos para pagar a dívida que eles têm. E é responsabilidade, acreditamos muito que o futebol brasileiro tenha muito a que melhorar. Acho que o acordo foi adquirido com sucesso por todas as partes. Obrigado. Obrigado.